O tamanho desse ônibus, você também viu? Pois é né? Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom! Diferente da maioria dos episódios, hoje o nosso vídeo de Minecraft de ceia se inicia na entrada da nossa mega base. Por um simples motivo, hoje é um dia legal. Hoje vamos mexer mais ainda nela. Ao cair, é isso, caímos bastante. Hoje é um dia bem legal porque a gente vai fazer uma nova parte da base. E com isso também vamos incrementar a parte inicial dela. Eu ando tendo várias ideias do que fazer na nossa base. Como por exemplo, refazer o nosso portal do Eder aqui, mas incrementar com outro mod pra ele funcionar da maneira que eu quero. E também eu gostaria de poder me mudar pra lá, no caso pro Eder. Porque por mais que eu tenha vários itens aqui e seria minha base inicial, o pessoal já está se mudando. Por exemplo, o próprio mente, ele tem essas duas fábricas, mas a base dele é nessa área aqui. Que no caso não tem nada, só tem umas farm, mas eu sei que a base dele vai ser aqui. Ou o Delete, que já tem uma mega base dele, que eu não sei nem que isso aqui, parece uma mini trick esse negócio aqui. Gostei. Ou o próprio Carlinho, que já tem um mês de série e a casa dele é uma casa de aldeão modificada. Ô Carlinho, vamos dar mais forçado e vamos dar um grau na casa? Mas tem uns trem aqui, hein? Boa tarde. Sem falar do Dino e Dina, que tem uma árvore gigante e um castelo gigante. Mas como eu falei desde o começo da série, eu queria fazer uma base no Eder. Que é o que a gente vai fazer. Porém dá muito trabalho. Pra vocês terem ideia, eu já arrumei o que nós vamos fazer hoje. E como eu já falei, é o museu, né? Tanto que eu já posicionei tudo bem aqui. No caso, isso daqui é o nosso sistema de destruir mundo, que por enquanto a gente não vai usar. Mas se você não sabe como funciona... Tu não viu o último vídeo, tu não viu o último vídeo. Eu literalmente removi uma parte do universo no último vídeo. Olha isso aqui, ó. Cortado no meio tudo, que não tem nada. Mas a construção que nós vamos fazer vai sair desta área aqui. E vai pegar esta área. No caso, vai chegar a encostar bem aqui no topinho. Mas eu acho que não vale a pena tirar, sabe? Tanto que a construção já tá posicionada aqui. E se eu pegar a minha lista de materiais e atualizar ela... Vocês vão ver que, tipo assim, o bagulho é complicado. Tem umas emendezinhas. Dois mil vi... Sete mil novecentos ossos. Enfim, acho que tá dando pra entender aqui que o negócio não é brincadeira não, né? É muito bom. E eu vou falar pra vocês, o projeto de hoje nós vamos dar um jeito de fazer com o que eu tenho. Mas, isso aqui é uma área. A nossa base vai ter duas, três, quatro, cinco ou seis, se eu não me engano, além dessa daqui. Então, em breve vamos ter que fazer uma farby pra pegar todos esses itens. Porém, tem alguns blocos que a gente já tem. Como, por exemplo, pedra, pedregulho e alguns endezinhos. Não o suficiente, mas temos alguns. Porém, contudo, todavia, o concreto que precisa de nove packs, eu acho que já tem como conseguir. Porque diziam mente que ele teria uma loja de concreto. E ele tem loja arco-íris. Pote de ouro, aqui você encontra o pote de concreto no final do arco-íris. Tá, escolha a sua variedade à vontade. Vinte packs, vinte reais. Peguei vintão, vou pagar aqui. Ah, então, acabei de ver que eu vou precisar aqui de oitenta packs de concreto branco. Mas tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O primeiro concreto foi. O problema é que o nosso dinheiro tá acabando, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Pera aí, sessenta mais quarenta, que dá cem. O que significa que eu posso pegar cento e dez packs. Porque aqui eu peguei dez. Então, vamos pegar. O mente não vai ter concreto branco o suficiente. Temos aqui quatro mil e setecentos. Eita. Certo, peguei todos os concretos. Obrigado, loja do mente. Vai faltar concreto branco, mas eu vou deixar a mensagem pro mente. E temos uma parte do que a gente precisa. Legal, eu diria. Mas ainda tem muitos itens pra gente pegar. Ó, eu tava pensando uma coisa, gente. Eu, recentemente, ranquei uma parte do mundo. Significa que eu tenho vários blocos. O que eu não pensei é o seguinte. E se nesse vídeo eu arrancar mais uma parte do mundo pra eu ter mais blocos? Porque, por exemplo, pensa comigo. Andesito eu não tenho. Mas no mundo tem. Ó, mas pior que agora que eu parei pra olhar aqui a lista de materiais, acho que nem vale a pena, não. O único material que eu vou precisar de uma quantidade gigantesca é quartzo. É, na real, não faz sentido, não. O bom é que aqui na lista de materiais eu vou precisar de cento e vinte e quatro packs de osso. O que dá oito mil. Mas, como vocês sabem, eu tenho uma farm de blocos de osso. Então, literalmente, consigo tirar dezesseis mil blocos de osso em uma única vez aqui. Tá bem que minha farm é boa. Aí, ó. E nem peguei tudo ainda por cima. Mais um bloco difícil se foi. Tô começando a achar que o nosso museu vai virar uma realidade ainda hoje, hein? O bom desse museu é que, pra quem não tá ligado, a gente coleciona coisas aqui nesse servidor. Então, eu tenho várias espadas lendárias. Inclusive, essas duas que são eternas. Eu tenho todas as armaduras do Aedar. E eu posso colecionar mais coisas. Como, por exemplo, o troféu de mob. Eu acho que seria legal. O que, com certeza, daria pra gente fazer se a gente tiver um museu. Então, eu acho que vai ser legal. Fora que, nessa base nova, eu vou poder fazer a nossa farm de energia, finalmente. Bom, de qualquer forma, no momento atual, a gente não vai usar a Quarry. Então, eu vou pegar o baú dela e vou deixar aqui. Pra gente poder guardar os itens que a gente vai utilizar. Então, pronto. Dropei tudo aqui. E, voa lá. Todos os itens estão aqui. O que significa que, se eu atualizar a minha prancheta, ele vai mostrar, na última página, que tem blocos que estão concluídos já. Como, por exemplo, concreto e outros concretos. O branco ainda falta um pouco. Mas, pelo menos, vocês estão vendo que a gente está avançando. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar tudo que é fácil, ou que a gente já tem, e vou trazer pra cá. Aí, depois, vamos começar a trabalhar nas coisas que eu não tenho. Fácil, né? Pera aí, eu tô tentando gravar, pelo amor de Deus. Dá licença, pelo amor de Deus. Gente, falar pra vocês que, surpreendentemente, eu tenho até que bastante item. Tanto que, ó, se liga. Ó, eu peguei tudo isso aqui de pedra, que era umas 12 mil. Vidro, bétula e... Isso aí. O resto é meio pequenininho. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um tubo. E esse tubo, eu configurei pra pegar esses itens que estão aqui. Então, agora, ele vai transferir todas as gramas, vidros e pedras bem mais rápido do que se fosse eu mesmo tirando do meu inventário pra colocar. Ah, porque funciona assim. Ele vai mandando de pack em pack rápido aqui das pedras. Se fosse eu, eu ia ter que encher meu inventário, pegar, colocar aqui, encher meu inventário, pegar e colocar aqui. E demora muito. Assim, automático. Aí, acabando aqui, a gente vai atualizar nossa lista de materiais. E vamos ver como que vai ser. Tô animado. Pode parecer nada a ver, mas eu quero construir antes de tá pronta, de ter os blocos, porque eu quero ver isso aqui. Eu tô muito animado com essa base dessa série. Olha, por sinal, eu fiz um mecanismo aqui que pega item que eu não vou usar e jogar fora. Mas, se eu reconfigurar ele, dá pra eu fazer ele pegar itens do sistema de baús aqui e mandar aqui pra dentro também. Que, no caso, vai ser a nuvem branca, argila e a nuvem azul. Que também tá na lista de materiais. Olha só quantos itens já tem aqui. Vamos atualizar a prancheta. E ó, já subiu várias coisas daqui. Temos uma, duas, três páginas de coisas completas. Ah, infelizmente ainda tem muita coisa pra pegar. Mas, estamos evoluindo. Tanto que a nuvem branca ainda falta várias. São mais de 10 mil. Sem contar as que já tem aqui, que já tem 3 mil e pouco aqui. Eu tive uma ideia. Calma aí que vai dar certo trabalho. Mas, eu tive uma ideia boa. Uma ideia legal. Lembra mais cedo, quando eu falei aquela ideia de eu usar o negócio de remover mundo pra pegar blocos? E depois eu achei que era bobeira? Voltei a achar que era uma coisa boa. E eu vou explicar o porquê de forma prática. O primeiro passo disso é eu fazer um barril. Deixar o mesmo amarelo. Evoluir ele pra ferro, pra ouro, pra diamante, pra nederita. E agora, esse único barril, cabe tudo isso de item. Tá ruim ainda. Quebra ele. Agora, nós vamos fazer as melhorias do mesmo. Eu fiz algumas fitas de empalcutamento. Pois, com elas, se eu pegar o barril, tiver itens e eu quebrar o mesmo, os itens caem. Mas, com a fita, acho que tá meio fácil de entender, né? E é isso. Agora, pras melhorias do próprio barril, eu vou fazer aquela melhoria que faz caber mais blocos. Do nível 1 pro 2, para o nível 3. Para o nível 4, para o nível 5. E, por último, a melhoria de nederite, que é o nível 5. Com uma delas, cada local aqui que a gente tem, cabe 2 mil itens. Mas, a magia é quando tem duas. Que agora cabe se... Uou! Eu não sabia que era tanto. 65 mil itens a cada único quadrado aqui. O que significa que, claramente, espaço não irá faltar. Aí, agora, pra gente conseguir os itens que eu quero, como por exemplo. Vamos começar pelo andesito, diorito e pedra. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu pego um andesito, uma pedra, uma argila também, porque sim. Uma nuvem, por enquanto só. Vou pegar a minha fonte de energia. Esse aqui e esse aqui. Estamos bem longe. Se tudo der muito certo, a gente vai pegar, literalmente, apenas estes blocos aqui. No caso, eu não vi não, porque aqui não tem. Mas tá. Vou colocar o filtro aqui dentro. E eu coloquei pra pegar uma área de 350 por 150 por 350. Vou zerar aqui. Vou clicar aqui. Vamos ver o que acontece? Ah, não! Não, ué, não. Nesse caso, eu queria um cubo que vai minerar toda essa área de ar. Não, não quero isso aqui não. Calma aí. Então é este. Ah, agora tá certo. Boa. Então é só mandar minerar agora. Se tudo der certo, sempre que aparecer esses blocos aqui, vai pegar. Aí, ó. Tá indo. Pegando diorito, pedra e andesito. E agora, sem fazer quase nada, olha quantas pedras nós já temos. Obviamente, vai ter pedra, vai pegar bem mais rápido do que o próprio andesito diorito, mas não tem problema. E eu vou deixar um tempinho aqui tranquilo, porque eu não preciso limpar toda essa área de verdade, eu só preciso que ele pegue bastante recurso. De preferência, 11 mil andesitos e 9 dioritos. Não, tô zoando. Diorito, eu preciso de 6.500 polidos. Então, e 8 mil lajes. Então, pelo menos uns 16 mil dioritos. É só largar aqui agora. Legal. Ó, passou um tempinho. Um tempinho considerável. Temos aqui 51 mil andesitos, 44 mil dioritos e a pedra, parei de pegar em um certo momento. Eu considero um sucesso. Deixa eu pegar aqui de novo as minhas coisas. Agora, eu pego aquela fita lá, coloco o baú e posso quebrar ele. GG. Eu acho muito engraçado esses vídeos, que pra vocês, tudo acontece num corte. Mas pra mim é tipo assim, eu vou almoçar, tomo um banho, jogo um videogame, faço outras coisas aí, daí do nada, o vídeo volta. O legal é que agora eu vou pegando os blocos daqui e vou craftando o que falta. Por exemplo, preciso de um pack de muro de diorito. Eu pego aqui o diorito, passo o pack de muro e coloco aqui. Tá, eu vou precisar de 6.500 dioritos polidos. Então, eu pego o diorito que tá aqui, olha, conecto com esta máquina, configuro pra ele pegar apenas diorito. Aí, quando eu tiver um montão de diorito, a gente faz esse daqui e manda pra esse baú aqui. Vocês vão entender. Por exemplo, temos aqui 7 mil dioritos polidos. Agora, eu vou colocar no filtro pra todo o diorito polido que tá no baú vir pra cá e tá indo. Assim que o diorito polido terminar, que eu já vou marcar como concluído aqui, a gente vai partir pra laje de diorito polido. Aqui no caso, eu vou ter que craftar mais diorito polido e fazer lajes. Temos 6.700 dioritos. A nossa meta era 6.500. Então, agora eu coloquei pra parar de pegar o diorito. Caramba aí, cara. E eu vou craftar mais, obviamente. Tudo isso pra fazer a laje de diorito polido. Eu vou clicando aqui infinitamente. Pois nós vamos ter que fazer 8 mil e pouquinho. Vamos ver se vai dar o suficiente. 6.700, 7.000 e 8.500. Fiz até mais do que precisava. Agora, eu vou esperar transferir todas essas 7 mil. Outra coisa que eu vou precisar agora também é tijolo de pedra. No caso, 1.500. Escada foi. Laje foi. Laje de pedra lisa. Enquanto isso, eu venho pra minha casa pra esquentar mais pedras também. Ó, vamos aproveitar e dar uma atualizada na preencheta. Porque se vocês olharem aqui no baú, já foi novos itens. Caraca, tem várias páginas completas agora. Honestamente, só ficou vários itens que são fáceis de pegar agora, hein? Fora as pedras que tá juntando, né? As bigordas eu vou ignorar. Não vou pegar elas. Esse daqui, a Air Smogs, também não dá pra pegar. Dá pra ignorar também. Os blocos de coral, obviamente, eu também vou ignorar. E esse daqui não dá pra pegar. Então, o próximo passo vai ser as nuvens. E pra pegar as nuvens, eu vou usar a mesma tática que eu usei pra pegar pedra e tudo mais. Porém, aqui no Aether. E longe daqui. Acabou que eu não ia mostrar muito, mas eu decidi mostrar eu pegando as nuvens. E eu tive uma ideia até que boa. Em vez de pegar essas nuvens solas aqui no chão, eu vim no Templo da Valkyria. Porque nele, eu vou deixar o clique aqui pra vocês verem. Tem muitas nuvens. Quando eu digo muitas, são muitas. Tanto que eu já tenho 1.600 aqui e tenho um montão pra pegar. Eu acho que com os três templos da Valkyria, que é bem fácil de selecionar a área deles, a gente vai conseguir tudo que eu preciso. Outra vez com dois. Mas como vocês estão vendo, tá indo bem rapidinho. Então, tá sendo bem tranquilo, na real. Nossa, e esse templo ali fica muito frio sem as nuvens. Ainda bem que tem elas, né? Vou pegar mais bloco que eu vou precisar. Oficialmente terminou de limpar o templo. Deu 7 mil. Deu de 10 mil e poucas. Com dois templos vai dar. Então, com certeza absoluta, isso vai ser muito fácil. Porque eu só tenho que abrir meu mapa. Ó, pra cá tem. E aqui no mapa, eu vejo onde tem o templo da Valkyria perto. Por exemplo, bem aqui, ó. Eu tô aqui e ele tem um aqui. Eu vou até mostrar pra vocês o processo, vai. Ó, pode ser aqui mesmo. Eu coloco a nossa Builder. O nosso baú. Tá com todas as nuvens. Energia. 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 Alavanca. Pega o nosso shape card. Agacha e clica aqui. Aí agora ele tá no modo seleção. No modo seleção, eu tenho que colocar dois pontos. Por exemplo, pode ser aqui. E o segundo eu vou colocar em cima dessa árvore. Porque aí é garantido que pegou todo o tempo. No caso, toda a área que tem nuvens. Eu coloco ele aqui. Se eu quiser ver o holograma, eu ligo só pra testar. Ligo a alavanca. E na real, é só isso mesmo. Ó, se eu acelerar, vai começar a subir o número. Aí ele passa nas chunks que não tem nada e não pega nada. Só que se eu acelerar, ele passa mais rápido por todas. Acho que ele terminou tudo. Rápido assim. Se eu soubesse, eu tinha acelerado outra vez. Temos 15 mil. Agora, eu enfaixo e tá pronta as nuvens. Vamos pra nossa base. Adivinha onde estamos? Base do Delete. Porque a base dele tem duas coisas. Primeiro, quartzo infinito. Segundo, tem um sistema de fabricação automática. No qual eu ensino o computador dele. Que se eu pegar quartzo, eu posso fazer o bloco de quartzo. Que se eu esquentar, vira quartzo liso. E que se eu fazer o craft, vira escada de quartzo liso. E como eu vou precisar de 3 mil pilares de quartzo. 30 mil blocos de quartzo liso. 7 mil escadas de quartzo liso. E 11 mil escadas de quartzo liso. Se eu for fazer na mão, isso aqui demora uns 3 dias. Aí que entra o sistema. Tanto que ele tá fazendo os itens, já tem 21 minutos e 50 segundos. E tá marcando que foi 34%. Legal, né? Aí, enquanto o sistema tá fazendo essa parte, eu comecei a adiantar outras. Tanto que na minha mochila aqui, tem vários itens. E além deles, um item que eu vi que eu precisava bastante, era a lanterna marinha. Que usa 500. Aí, enquanto eu via como fazia essa lanterna marinha. O mente falou que eu só precisava de lápis lazuli, porque ele sabia. Então... Oba! Oba! Eita mente, me explica uma coisa. Como que isso daqui, lápis lazuli, vai virar uma lanterna marinha, Zé? Ah, é bem simples, LG. Só tem um problema, tá chovendo pra cachorro. Não sei se você vai entender muito bem com a chuva. Mas... Eu vou dormir, então. Então eu vou dormir. Carma, aí, então. Tá chovendo pra cachorro. Onde vocês moram, existe essa expressão? É a primeira vez que eu vi na vida, eu acho. Ai, voltei. Parou de chover. Ô, LG, mas sobre a questão da lazuli, pra transformar ela é bem simples. Tá? Você tá enxergando esse barril aqui em cima? Tô vendo ele. A partir do momento que você fez isso, que é colocar lápis lazuli, o fato de ter um ventilador assoprando ali todas as lápis lazuli, vai converter ela justamente nas prismarinas, hein? É só isso. Aqui desse lado, ó, já tá saindo muito. E vira os dois tipos. Os dois tipos. Justamente pra conseguir fazer aquelas lâmpadas que você tava comentando. Bom, eu coloquei em 600. Vamos ver se já vai dar o suficiente, né? Quanto você precisa? 500 lanternas. Quê? 500. Você aceita bem, LG? É, 500 meti na minha base, no meu museu. É uma mega base, então você vai ficar o dia todo aí, convertendo coisas. Já joga um monte aí, ó. Pode jogar umas 10 mil aqui de uma vez. Ah, tá bom. Eu vou pegar aí, então, um montão. Aí é só deixar aqui, né? Tá bom, tá bom. Ô, LG, mas uma coisa. Oi. Ô, Jim, conselho ele parar com essas doideiras aí, ó. Ô, não escuta o diabinho não, hein? É por causa que eu vou te explicar. Eu vou te explicar, gente. Se eu fizer esse museu, eu vou poder colocar minhas espadas, minhas armaduras, os troféus que eu vou pegar e vou poder buscar mais coisas. E eu tô pegando um montão de item que eu tenho de guardar. E eu queria ter um de guardar, depois de ser espaçoso, entendeu? Hum, entendi. Oi, Jim, conselho ele fazer os negócios menor, próxima vez. Mas você tá falando isso com uma chapéu, cara? Tá bom, tchau, obrigado. O mente ajudou demais, gente. Eu vou pegar mais lápis azul e vou deixar lá. Mas por agora, a gente vai fazer aqui esta farm funcionar. Senhoras e senhores, fãs do canal LGJ, eu trago notícias. Terminamos de coletar os itens. Finalmente. Eu tô muito animado. Até porque a gente vai dar uma melhorada nessas nuvens aqui, ó. Então reparem como elas são agora, beleza? Por sinal, lembra aquele processo que eu fiz pra pegar nuvens agora há pouco aqui no Adder? Eu fiz a mesma coisa pra pegar neve. Só que eu acabei que eu achei que não valia a pena mostrar de novo. Enfim, está aqui todos os itens que a gente coletou. Vou atualizar a pranjeta pra vocês poderem ver. E tem poucas coisas que a gente não pegou. Tudo aqui eu já falei que eu não ia pegar. Tudo aqui eu também falei que eu não ia pegar. A vara doente talvez eu pegue no futuro. É, ela eu vou pegar no futuro. O resto aqui tudo é flor que nós podemos pegar nos momentos. E daí acabou. Então significa que finalmente nós podemos construir. Caraca, essa animada aqui tá tudo configurado. E-ni-ci-ou. Ou não? Ó, tá tentando, ó. Tá procurando, colocando. Tá descendo qual bloco? Ah, ele tá começando bem por aqui na montanha. Lembra que eu falei que tinha uma partinha que pegava aqui dentro? Nossa, falar pra vocês. Esse projeto da mega base tá sendo muito insano, eu diria. Mas eu tô gostando demais. Porque eu tô aprendendo muito mais sobre Minecraft, sobre mods, sobre técnicas de jogo. Eu também tô testando várias coisinhas legais e eu tô fazendo uma base no meio da série. Em vez de fazer no final, que eu tô gostando muito. Eu tô bem animado, de verdade. E eu espero que vocês estejam gostando também. Eu não comentei, mas essa semana tá sendo vídeo dia sim, dia não. Por causa que eu tô adiantando alguns poucos vídeos. Por exemplo, esse vídeo eu tô gravando no dia 30 pra sair no dia 1, se eu não me engano, ou 2. Porque dia 1 eu vou tirar um dente. Eu vou tirar o dente siso, sabe? Aí eu vou ficar uns diazinhos fora. Mas coisa da boca, uns 2, 3 dias só descansando, 4 no máximo. Aí eu queria adiantar pra ficar vídeo dia sim, dia não. Ao invés de eu postar todo dia e depois de ficar vários dias sem, sabe? Enfim, ó, começou aqui. Mas como isso aqui é uma coisa que tem que ser legal, vamos acelerar pra gente ver essa construção nascendo. Bom, primeiro, coloca a pólvora. E agora eu vou acelerar com os dois time inabora de dois mods diferentes. Ó como vai agora. Legal. Essa construção aqui ela vai ficar muito doida, muito legal mesmo. E vai ter umas partes que eu vou ter que finalizar depois. Porque na esquemática eu não pegava, mas a gente vai ter um lago roxo aqui, de verdade, funcional. Ó, a nuvem nascendo. E as nuvens daqui vão ser arrumadas também, ó. Tá vendo? Bem que eu não tinha falado. Eu aproveitei pra arrumar todas as nuvens daqui junto nessa. Deixa eu acelerar aqui de novo, né? Que acabou. Ah, agora sim, ó. Nasci nas ilhas bem rapidão. Porque é muito legal ver, tipo assim, tudo só. Os blocos, sabe? Agora falta uma única camada pras nuvens estarem prontas. Vocês vão poder ver como elas são de verdade. Foi. Ó, agora sim vocês conseguem ver. É pra elas terem bem mais profundidade do que tinha. Porque é uma mistura de vidro, com neve, com nuvem de verdade. Bem mais legal, né? Ó, deixa eu mostrar aqui do lado também, ó. Que aqui vocês vão conseguir ver melhor. Muito bonito, né? Nossa, bem mais legal. Por sinal, já está surgindo as nossas novas ilhas pra ter o museu. Aqui no futuro, a gente vai trocar todo esse espaço aqui vazio. Por uma água roxa que tem aqui na dimensão do Aedra. Que eu vou ter que pegar depois. Bem legal também. Uma área da piscina. E aqui vai ser a área do museu. Então, deixa eu construir ela. Se eu vier bem aqui na ponte, eu acho que vai dar pra vocês ver uma parte da construção, né? Ou não? Eu acho que não, porque essa construção aqui é muito grande, gente. Mas olha que legal, né? Vem pra... Ó, vem vindo uma camada nova. Ó, isso aqui é chão, hein? Ó, algumas decorações. Vai ser uma das áreas que a gente vai colocar nos nossos troféus futuramente. E tá surgindo tudo. Bom, agora eu vou esperar a construção terminar de ficar pronta pra mostrar pra vocês. Porque não vai ser sem graça, né? Mas aqui, ó. Aqui já tá pronto. Imagina quando tiver água aqui na hora. É. Depois de horas, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Eu chamei o Delete pra vir reagir a construção pronta junto com vocês. Já que graças a ele, a gente tem todo o quarto que vai precisar. Ó, de casa. Vamo lá. Toda vez que eu vou entrar aqui, eu tenho que pisar na pia. Você tá carregando aí? Ué, é meu tridente. E pra mim não tá invisível. Sério? Aham. Eu tô com os bracinhos, eu tô com os bracinhos levantados. Pra mim parece que você tá com as mãos juntas, sabe? Parece como se fosse, sei lá, tentando segurar uma coisa. Olha isso aqui, ó. Assim, parece que tá dançando, fazendo os passos. Não, mas Zé, deixa eu te falar. Eu queria te chamar aqui, por causa que você tá me ajudando muito com o quarto pra minhas construção recentemente, né? Inclusive, hoje você ajudou muito. Peraí, foi você que roubou 100 mil quartos, o meu? Foi isso tudo? Acho que foi até mais, Zé. Foi você, então. Você deixou, vai, eu vou acabar, para de fazer dor. Tá zoando, tá zoando, tá zoando. Eu deixei, eu deixei, galera. Enfim, ó, eu queria te mostrar como que ficou a construção. Acho que você merece ser a primeira pessoa a ver e eu queria ver a sua opinião também. LG, ó, eu deixei mesmo pra você farmar naqueles quartos lá. Se não for construção bonita, eu não vou nem participar mais do vídeo. Mano, se não for bonito, você destruiu na hora? Pode destruir mesmo? Pode destruir, na mesma hora. Vou pegar a build aqui, então, pra ela. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Tô com ela aqui, LG. Eu vou destruir. Pô, você deleta a noite, ó. É só entrar aqui, Delete. Eu vou destruir e pegar os blocos de volta pra mim. Tá bom. Bom, como você já sabe, aqui tem aquela praça inicial, correto? Meu Deus do céu, LG. Onde que eu tô, num templo? Então, aqui é a minha base do Adder. Aí, esse templo inicial aqui, essa parte inicial, você já sabe, porque você me ajudou a fazer o negócio do mapa, né? Mas aqui agora, Delete, tem o museu. Caraca, velho. Isso aqui tá parecendo aqueles spawns de servidor profissional, velho. Gigante, né? Mano, do céu, velho. Agora, eu tô vendo onde que os quartos foi. Essa parte aqui, LG? Exatamente. Esse é o museu aqui. Eu queria passar uma vibe mais Olimpo, né, Jacaré? Tu tem uma base no céu e tudo mais. E isso é uma das sete áreas que vão ter na minha base. Vem cá, velho, por dentro. Sete. Sete áreas. Mano, você vai pegar mais partes, então, meu. É, é. Farma mais, né? Aqui, a minha ideia desse museu é eu poder colocar troféu de vários mobs, várias espadas, que você sabe que eu gosto de espada, né? Várias armaduras e um montão de coisa. Velho, isso aqui tá muito lindo, LG. Eu achei que era tipo um coliseu, velho. Parece um coliseu de fora. Nada. Vai ter coliseu ainda. Vai ter coliseu ainda. Mas aqui é um museu mesmo, cara. Você achou? Ô, eu achei incrível. Tá parecendo um coliseuzinho. Tem como a gente ir mais pra frente e tirar essas cadeirinhas aqui, ó? Acumular no cantinho pra gente fazer uma batalha aqui? Não, eu vou fazer um coliseu de verdade depois. Vai! Aqui eu tenho essas cadeiras, depois eu vou colocar tudo mesa pra eu poder colocar as minhas espadas, armaduras e troféus em todas essas fileiras aqui. Nossa, perfeito. Então, velho, vai ficar da hora. Porque eu combinei com o Harz de fazer mecanismo versus o Draconic. E a gente precisava de um coliseu. Já que você vai fazer, então, a gente vai usar aqui. Mano, vocês usam o meu coliseu daí. Eu vou fazer um coliseu em breve, então, beleza? Não, a gente vai usar aqui. Vai ficar desse jeito aqui, igualzinho? Eu faço coliseu. Ô, mas vem cá, Zé. Dá uma voada em volta e vê o que você achou de tudo aí. Eu vou voar. Vou voar, então. Pera lá. Vou dar uma voada aqui também pra vocês verem. Cara, isso aqui tá incrível, LG. Você falou isso aqui mesmo, velho? Tem uma área da piscina aqui, ó. Ué, aqui tá? Cadê a água? Então, partou. Aqui eu vou usar uma água roxa do Edwin, né? Eu não peguei porque é difícil ainda. Vou pegar depois. Mano, até água roxa tem aqui, velho, pra combinar com você. Ah, mas é que nem aquelas casas, né? Os caras fazem primeiro a piscina e depois enchem, né? Tem que tirar os scrumbo aí das obras. É verdade. Pô, mas fala pra você. Foi um bom tema você ter escolhido, tipo, o tema... Como que é o nome? Olimpo, né? Olimpo, porque combina com esse lugar, LG. É as nuvens, é o céu do Minecraft. Então, foi tudo pensado aqui. E eu não sei se tá ligado, mas a Edwin é literalmente o meu mod favorito do Mining. Sério? Olha, ó, que beleza. Olha, tem mais uma parte aí, você acha que acabou, né? Você acha que acabou? Cadê? Quero ver aí, quer conhecer. Caso, eu acho que eu vou acabar mexendo ou com corante, acho que corante não, mas ou com algum mod de magia em algum momento, ou de planta se eu precisar. Aí, a gente tem uma área botânica, uma floricultura, né? Caraca, que da hora, mas você vai pegar todas as plantinhas do Minecraft, duvido. Então, eu não sei se eu pego todos os Minecraft, do Edwin, o que eu vou fazer ainda, mas a área eu tenho, que é o mais importante, né? Isso aqui tá parecendo aquele lugar do Harry Potter, aqueles pantas mandrágula. Ah, se eu tivesse mod, isso ia ser legal, né? Ia ser da hora, ia ser insuportável ficar aqui dentro. É, também tem essa, né? Mas é, mas é o seguinte, isso foi tudo que eu fiz hoje de príncipe na base. Notas? Mano, a build do número 10, tá incrível, não tenho o que dizer. Zero por ter roubado os meus blocos, tô brincando. 10? 10 pra tudo, LG, eu acho que tá da hora. Ó, só fica um pouquinho aí, fica na minha base lá pra repor os quartos. Ó, eu juro, pro seu tempo que eu fiquei na sua base, eu acho que todas as suas farms rodou, mano. Fiquei umas 5 horas na sua base hoje, né? Pior que é verdade, farmou 200 mil esmeralda lá, velho. Aí, ó, vi, ó, tô fazendo a minha parte também. Enfim, Zé, fica bem, obrigado pela sua opinião, é nóis. Cadê, então, esse ponte aqui? Quero marcar o esponte. É lá naquele inicial que você parou com o que vem. Assim como o Delete, eu espero que vocês tenham gostado. A construção ficou enorme, mas a gente vai dar muita utilidade pra ela no futuro. Até porque a gente tem as nossas espadas pra colocar, armaduras do Aedra e várias outras coisas. Essa é a minha forma de mostrar pra vocês que eu realmente tô gostando de Minecraft Odisseia. E eu quero concluir meus projetos aqui. Eu realmente tô curtindo muito a série, vocês tão curtindo bastante também. É uma série que tá me fazendo muito feliz, sinceramente. E eu acho que isso mostra o quanto feliz eu tô, né? Eu tô animado demais, sério. Enfim, vendo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!